Bom, boa noite a todos. Iniciamos, então, o nosso quarto encontro, né, do curso de inserção social, estudos e abordagens da literatura brasileira, resistência e diversidade, né. Eu vou passar aqui a palavra para a professora doutora Rosana Rodrigues da Silva, que vai coordenar os trabalhos na mesa redonda de hoje. Rosana, é com você. Obrigada, Jesuíno. Boa noite a todos, a todas, a todes. Que bom ver tantos rostos conhecidos, tantas pessoas amigas participando hoje desta palestra. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto encontro do projeto de inserção social, estudos e abordagens da literatura brasileira, resistência e diversidade. É um projeto coordenado pelo professor doutor Jesuíno Argelino V, do campus daqui, de onde falamos, da Unemate, Sinop, em Norte de Mato Grosso, e organizado pelos mestrandos do programa PPG Letras. Este projeto constitui parte do projeto de articulação PPG Letras em comunidades, de atualização e capacitação em linguística e literatura, coordenado pela professora doutora Cristine Leus Tomé. Entre os objetivos deste projeto, visamos articular o diálogo entre o meio acadêmico, representado pela pós-graduação e a comunidade externa, e com isso oportunizamos o conhecimento da literatura em sua diversidade e no significado de sua resistência, conforme lemos na literatura afro-brasileira, na literatura indígena, na literatura de autoria feminina, ou na literatura produtiva de Mato Grosso, e em tantas outras formas artísticas que constituem o cenário cultural da literatura brasileira. Então, hoje, nessa coisa, a voz indígena e suas perdoções, nós pensamos em uma discussão que pudesse abrigar uma das vozes indígenas, uma da, né, porque são muitas as vozes, de acordo com as diferentes etnias, abrigar uma dessas vozes indígenas, que é a voz dos cambebas, né, que encontrou expressão artística e também de resistência, né, no ativismo da poeta Márcia Cambeba, e a voz de quem estuda as literaturas indígenas, né, que interage com essa literatura, que é a voz da professora, pesquisadora, doutora Luzia Aparecida Oliva, que é professora e integrante dos grupos de estudos e pesquisas da área de literatura, deste programa do PPG Letras, e com isso conhecemos, poderemos conhecer também um pouco do ativismo da poeta indígena Márcia Paina Cambeba, da etnia Omágua Cambeba. Bem, infelizmente, não poderemos conhecê-la ao vivo aqui, neste momento, né, a poeta, geógrafa e compositor indígena Márcia Cambeba não poderá estar conosco, nesta live, nesta apresentação, devido a problemas de saúde, nós lamentamos muito a sua ausência, temos certeza que em outra ocasião, em outro momento, nós poderemos retornar o convite e ouvi-la e, assim, aprender muito com ela. Para apresentá-la, né, e também uma forma de homenageá-la, nós, nós vamos passar agora um vídeo, um vídeo de curta duração, com a intenção de que todos possam conhecer um pouco da poeta, dessa poeta indígena e conhecer um pouco da sua arte. Embora ela esteja ausente, a gente pode ter esse contato com a autora. A Márcia Cambeba é poeta, escritora de literatura indígena e ambiental, possui quatro livros publicados, Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, O Lugar dos Saberes e Saberes da Floresta, e o Missa Genó, Narrativas Poéticas dos Seres da Floresta. É também compositora de música indígena em Tupi e em português, cantora, também faz contação de história, é fotógrafa, etnógrafa e realiza palestras com atuação no Brasil e no exterior. A Márcia Cambeba é graduada em licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual do Amazonas, especialista em Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável pela Faculdade Salesiana do Ombosco, e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas. E, atualmente, ela é doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal do Pará. Então, neste momento, nós vamos passar um vídeo para conhecer um pouco mais da poeta e da artista Márcia Cambeba. Eu peço, por gentileza, que vocês desliguem o áudio para que a gente possa escutar. Aika Kiritama Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Sou Márcia Wainakambeba, sou do povo Omágua Cambeba, do Alto Solimões Amazonas, e vou falar um pouco como era a aldeia que eu nasci. Eu nasci numa aldeia chamada Belém de Solimões, aldeia Tikuna, o povo Tikuna. Nasci em 1979, vou dizer aqui a minha idade, né? Tenho 37 anos. E, na época que eu nasci, eu lembro muito de Belém de Solimões, as casas de madeira e palha, havia construção de alvenaria, havia apenas a escola, que era a escola que as crianças indígenas Tikuna estudavam, a casa do padre, né? Que foi a senio, Capuchini. Então, quando ele chega na aldeia Belém de Solimões, ele encontra o povo Tikuna dessa aldeia sendo praticamente escravizado pelos comerciantes, isso que a gente chamava de regatão, né? Na época, ainda pegando a questão da borracha, pegou esse... Então, tinha um senhor chamado Jordão, que fazia... Ele fazia os Tikunas plantarem sua roça, ele comprava esse produto dos Tikuna, mas meio que escravizava, porque o Tikuna nunca deixava de dever o Jordão, né? Quando o Priacenio chega na aldeia, ele tira o Tikuna desse processo de escravidão pelo comércio. E o Priacenio começa todo um trabalho com o Tikuna, uma estruturação da aldeia, aí chega a escola, aí vem a presença da FUNAI, né? Que já estava lá. Cria um posto, outra construção de alvenaria, o SESP, que a gente chamava, né? Que era o posto de saúde indígena. Desde que eu me lembro, ainda menina, sempre teve na aldeia Belenção Limões o SESP. E ele começa a trabalhar com o Tikuna, o que hoje é importantíssimo para eles, o dicionário na língua Tikuna. Eles têm um dicionário imenso de palavras na língua. Tikuna fala Tikuna, o tronco é Tikuna mesmo. Muito bonita a fala Tikuna, acho lindo, mas minha geração é Cambeba. Cambeba é um povo que fala tronco tupi. Tem toda uma cultura diferenciada do Tikuna. Eu sou Cambeba e nasci numa aldeia Tikuna. E me criei na aldeia Tikuna, fiquei com eles até oito anos de idade. E saí da aldeia, mas sempre voltava lá. E cada vez que eu voltava na aldeia Belenção Limões, eu via que algo havia se transformado. E a paisagem da aldeia Belenção Limões, ela foi passando por modificações. Aquela rua que antes era de barro foi ganhando asfalto. as casas que eram só palha e madeira, Paxiúba, porque eu nasci numa casa de Paxiúba. A casa que eu cresci, que eu tenho na minha memória, é palha, cercada com as paredes de madeira e o assoalho de Paxiúba. E é interessante esse processo de transformação, porque a cultura é cíclica, né? E nós estamos no século XXI, então eu sinto que as transformações, elas vão ocorrendo conforme o tempo vai avançando e a necessidade também. A cultura é um rio, né? O rio é a nossa estrada. O rio é importantíssimo para a cultura do povo cambeba. Então é preciso que tenha sempre um rio próximo à aldeia. A criança cambeba, ou qualquer outra criança cambeba, de aldeia, com dois anos ela já está nadando, ela já está aprendendo a nadar. Ela já está tomando banho de rio. Porque tomar banho na beira do rio é cultural. É cultural para todos os povos que têm o rio próximo da sua aldeia. Você vê as mulheres descendo silenciosamente, uma atrás das outras, carregando suas bacias na cabeça, indo para a beira do rio lavar sua roupa. os homens descendo com seus filhos para tomar banho de rio seis horas da manhã, ou à tardinha. Isso é poético demais para mim. Isso é cultural. É natural na cultura indígena a presença dos mais velhos, a valorização dos mais velhos numa aldeia. A sabedoria que vem dos nossos anciões, que são os detentores do conhecimento, que são os guardiões dos saberes ancestrais, e que, desde o século XVI até hoje, ainda, mesmo com o avanço, como eu falei, da modernidade, que chega nas aldeias, ainda temos a oralidade. O conhecimento repassado através da oralidade é muito importante. E isso não pode se perder. Então, na aldeia cambeba, as crianças, às seis horas da tarde, elas sentam próximo aos mais velhos e vão ouvir as narrativas. Vão ouvir muito do seu povo, como era, como faziam, a resistência deles para hoje eles estarem ali, todo o processo de sair daqui, ir para ali, mudando de lugar para lugar, para salvar sua própria vida, fugindo dos perigos, dos empecilhos, fugindo até mesmo desse processo de escravidão que muitos povos foram submetidos no Seringal. Nasci na Uca Sagrada, na mata, por tempos vivi, na terra dos povos indígenas, Suaina, ilha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha, simples na aldeia cresci, na lembrança que eu trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje, meu canto guerreiro se une aos cambeba, aos tembé, aos guarani. Nós temos cambeba não só aldeados, nós temos cambeba que estão organizados e que vivem em uma cidade chamada São Paulo de Olivença, que tem como cacica Heronildes Fermin e a OCAS, que é a Organização do Povo Magro Cambeba do Alto Solimonte, ela abraça esses povos que estão na cidade. Então, o fato de eu viver na cidade não tira de mim o direito de ser quem sou. A gente procura trazer para as crianças que estão na cidade, cambeba, o trabalho da Eroca, que a gente chama de Eroca, para ela, que é a cacica, ela sempre traz os nossos anciões, os mais velhos, para contar as narrativas. Tem uma escola agora, já tem escola cambeba, onde a criança vai aprender as danças, os rituais, os cantos, a língua, que não se pode perder, dentro da cidade, a criança vai lá aprender, e os adultos também, porque tem muito cambeba que, por passar por esse processo aí de quase dizimação, que o cambeba, ele teve três saídas, ou ele era escravizado, aceitava ser escravizado, ele resistia com a sua flecha, com certeza a flecha não ia suprir a arma, que a bala é mais rápida que uma flecha, ou ele sumia para a mata e se escondia, e esperava passar toda essa tempestade aí. E ele resolveu ir para a mata, esperar passar todo esse temporal, e aí ele volta. Então, nesse voltar, é que a gente está buscando estruturar tudo isso e trazer para as crianças, as nossas crianças, essa relação. Então, as crianças têm uma relação com a cidade e têm uma relação, estão na cidade, vivem na cidade, estudam na escola do não indígena, mas também aprendem sobre a sua cultura. Sempre assim, sempre assim, isso em qualquer aldeia. Hoje, no mundo em que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não tenho a calma de outrora, minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és sem perder a essência que sou, mantenho o meu ser indígena na minha identidade. falando da importância do meu povo mesmo vivendo na cidade. Muito obrigada. É realmente lamentável, né? Que ela não pôde... Você acha que o som continua, né? Não sei onde que está. Você tem que fechar o arquivo, professora. Obrigada. Ela saiu da reunião. Obrigada. Obrigada. Voltei. Acho que teve uma queda de internet. Bem, nós acabamos, então, de ouvi-la, né? De conhecer um pouquinho dessa maravilhosa artista, né? Da aldeia Chicuna, do Belém de Solimões, que é a Márcia Cambeba, né? Então, nesse vídeo, ela narra de uma forma muito serena, muito gostoso ouvi-la, como que é a sua vida na aldeia, onde ela nasceu, onde ela cresceu. Mas ela também relata, né? A exploração do seu povo, escravizado pelos comerciantes, que ela chama de regatões. Então, a gente percebe que ela sentiu essa mudança, né? Da paisagem, da aldeia. E ela procura, através da sua arte, transmitir essa... do rio, a importância do rio para a aldeia, para o indígena, né? A importância do... da narrativa, dos ensinamentos, dos saberes ancestrais, dos anciões, para as crianças, né? Então, ela defende, né? Essa ideia, que está muito presente nas palestras delas e nos livros também de poesia, da Itakiritama, né? Que eu moro na cidade. E que viver na cidade não transformou a sua essência, né? Tanto que ela afirma que o fato de viver na cidade não tira de mim o direito de ser quem eu sou. Então, para dar continuidade a esta fala tão bonita, né? A este ativismo da Marcia e explicar mais, eu vou agora convidar a professora Luzia, mas antes vou apresentá-la, para que ela possa explanar para nós mais sobre o tema. Professora Luzia, professora doutora Luzia Aparecida Oliva, né? É doutora em Letras pela Unesco de São José do Rio Preto, na área de literaturas e língua portuguesa. Foi professora efetiva daqui da graduação da Unesco Campus de Sinop, de onde estamos falando, e dos mestrados PPG Letras e Profi Letras. Ela coordenou o curso de letras de 2003, 2004, depois de 2012, e o programa de pós-graduação Profi Letras de 2013 a 2016. Criou e coordenou o grupo de estudos comparativos de literatura, tendências identitárias, diálogos regionais e vias discursivas, de 2009 a 2011. Desde o doutorado, a pesquisadora tem se dedicado ao tema literatura e indianidade. Atualmente, ela é docente permanente do programa de pós-graduação em ensino em contexto indígena intercultural, da Unemate de Barra do Bublis. O seu projeto de pesquisa atual, bem como também seu projeto de extensão, o escritor nativo por ele mesmo, literatura e representação, tem por objetivo analisar a representação literária a partir do alternativo, considerando os critérios estilísticos e formais que imprimem o contorno de sua cultura por meio do olhar interno e não da alteridade, como se imprime nas obras de autores não indígenas. A professora é autora dos livros Literatura e História, o Reencontro com o Mito, que é fruto de sua pesquisa de mestrado, e do livro O Percurso da Indianidade na Literatura Brasileira, Matizes da Figuração, que é a obra que recebeu o selo, foi premiado com o selo da cultura acadêmica pelo Programa de Pós-Graduação da UMESC em 2009. A pesquisadora também organizou os livros tópicos de leitura, literatura e contexto, letramento, literário e ensino, versos e provas, e tem contribuído com vários artigos em periódicos e capítulos em coletâneas. com muito prazer, com muita satisfação, que eu passo agora a palavra à professora doutora Luzia Aparecida Oliva, para que ela possa dar a ser em mim para esta discussão. Luzia. Boa noite a todas, todos e todes, porque é obrigatório dizer assim e necessário. Antes de falar qualquer coisa a respeito da temática, eu quero pedir licença aos encantados, aos seres encantados, a Nyanderu, para que eles me guiem nessa fala, peço licença a eles para que eu possa falar a respeito dos indígenas e da sua cultura, algo que é tão sensível e que eu gostaria de tocar com muito respeito. Então, aos seres encantados e a Nyanderu. Com licença permitida, eu quero agradecer de maneira especial a todos os mestrandos, à professora Rosana Rodrigues, que faz a mediação nesta mesa, pelo convite, e ao professor Jesuíno, que é coordenador do programa de letras aqui de Sinop, da Unemática, da pós-graduação, e que também me fez o convite para fazer essa fala. Lamento profundamente a ausência da escritora e ativista Márcia Wainakambeba, que seria a voz mais importante desta noite, uma vez que a voz indígena e as suas interlocuções deveria partir essencialmente de uma voz indígena. mas, dada a circunstância de saúde, nós devemos ser solidários com a dor do outro. Penso que isso se chama empatia e é preciso respeitar o momento que o outro tem para seu repouso e para a reconstrução de sua saúde. Falei isso hoje pelo WhatsApp a Márcia. Ela queria mesmo fazer parte com um tempo mais curto, mas aí eu deixei bem claro a ela que ela fizesse a melhor escolha e que ela protegesse a saúde dela. Em outro momento, ela pode retornar aqui, fazer uma fala com toda a autoridade que é inerente a ela por essa trajetória descrita pela professora Rosana. Tenho profundo respeito pela obra e pela pessoa que é a Márcia Wainha Cambeba. Bem, a minha voz aqui é a voz de quem lê literatura indígena. É a voz de quem dialoga da literatura brasileira produzida por não indígenas e agora com a literatura produzida por autores indígenas. Então, a minha fala para quem me ouviu e assistiu na Abra semana passada vai repetir algumas coisas e para aqueles que não me conhecem ainda, então, eu vou apresentar aqui uma trajetória de leitura e onde é? A pergunta que eu me fiz diante dessa mesa é esta. onde há ecos da voz indígena no Brasil? Onde? 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 estão vendo? Já está aparecendo para vocês? Sim. Está nítido? Eu já coloquei no modo leitura. Está ok, né? Está sim, professora. Então, está bom. Deixa eu ver se eu consigo ignorar aqui. Ok, agora ficou tranquilo. Então, eu quero começar a minha fala com essa foto do Quarupi de 2021 que está acontecendo na aldeia e ao Alapiti no Alto Xingu e este ano eles homenageiam o grande guerreiro Aritana que faleceu faz pouco tempo vítima da Covid. Então, se nós formos pensar onde é que há ecos da voz indígena, aqui nessa foto mais do que nunca é uma interlocução. A imagem que se aprisiona por meio de um smartphone de uma câmera ela é um diálogo entre a cultura as tecnologias e uma e um uma perpetuação desse estado de festa que é o Quarupi. Por aqui eu não estou conseguindo passar as telas não sei porquê. Deixa eu voltar aqui para o meu bem vamos adiante então eu não estou vendo vocês mas vocês estão vendo passei aqui para o meu somente para o meu powerpoint. Bem, eu vou falar então de dois momentos de leitura dessa temática indígena. A primeira é o estudo da figuração do indígena então na literatura brasileira que é escrita pelo não indígena essa que eu encerrei em 2008 de 2009 ela foi então julgada pelo programa da UNESP e recebeu o selo cultura acadêmica foi transformada num e-book que já vou mostrar para vocês. E o segundo momento é o estudo de obras da literatura brasileira produzida por autores indígenas. Eu quero perguntar para vocês o seguinte está passando aqui ah sim ok essa é a primeira tela então lá do selo no e-book Brasil onde está num dos sites onde vocês encontram este livro que vai percorrer então uma série de obras um conjunto de obras da literatura brasileira em que o índio foi figurado lá eu ainda digo o índio porque lá em 2005 quando eu comecei ainda não tinha essa discussão assim tão aberta como nós temos hoje né todo esse contato que nós fazemos para que possamos entender que a palavra índio não é uma palavra utilizada como diz o Daniel Muduruku é mais um apelido porque o correto é indígena índio é uma palavra que veio por acaso por um erro geográfico que acharam que estavam chegando as índias e etc tá bom o conteúdo então dessa desse trabalho aqui está o sumário depois vocês vão lá vocês vão consultar se tiverem interesse cada parte então do do ebook vocês podem baixá-lo aqui tem a parte em pdf você pode por exemplo ah eu quero só saber do José de Enchefe você vem aqui e baixa o que você preferir certo então é um trabalho bastante extenso sai aqui da carta de provar de caminha que é chamada de carta de achamento mas de achamento ela não tem nada e vou até João Guimarães Rosa ou melhor até Darcy Ribeiro Ribeiro que é mais próximo com a obra Maíra que é 1976 certo então são quase 500 anos de literatura por aqui claro que aqui não estão contempladas todas as obras da literatura brasileira em que o indígena foi estampado vamos dizer assim é nem poderia colocar todas porque nós sabemos que muitas das obras da literatura brasileira o indígena ele não foi projeto estético como aqui por exemplo na parte 2 em que nós encontramos o que nós a crítica ocidental denominou de romantismo então aqui o indígena era projeto buscava-se então aquelas é aqueles símbolos né do ser brasileiro certo mas há obras aqui por exemplo do do Gregório de Matos Guerra em que o a língua indígena ela vai ser tomada por um outro viés né então o deboche lá da satírica de Gregório né vocês sabem conhecem de toda essa história bem esse é o primeiro digamos assim o primeiro percurso que eu fiz de leitura com a temática indígena eu aprendi muito nesse percurso e compreendi melhor as questões indígenas mas ainda era uma visão do outro da alteridade então não era não era o indígena aqui que falava o que mais chegou perto aqui foi o meu tio Iauaretê do Guimarães Rosa que é uma tentativa de retorno para que o indígena pudesse encontrar o seu clã e voltar ao seu estado primitivo vamos dizer assim mas ele é contaminado por toda cultura não indígena e ele acaba então vocês sabem da história ao invés de desonçar ele vai desgentar ao invés de matar as onças que eram os seus parentes ele mata as pessoas e cada pessoa que ele mata corresponde a um pecado capital certo esse é o percurso portanto para início de conversa dessa temática da mesa então eu vou trazer aqui um pedacinho do meu pensamento a respeito do que é ler hoje as obras então e dentro de uma cultura tão complexa bom cultura não eu tenho que dizer culturas não porque os indígenas brasileiros são oriundos de muitas nações indígenas então seriam culturas indígenas e não cultura indígena então o que é indígeno nacionalidade na primeira no primeiro percurso de leitura que eu fiz eu chamei de indianidade mas agora eu já refleti amadureci e creio que indianidade vem do termo índio e eu não deveria usar esse termo porque não reflete no desejo do que os próprios escritores indígenas estão dizendo então o que seria a indígeno nacionalidade dos povos indígenas o ser e o viver dos povos originários seus modos de compreender o mundo a partir das crenças ancestralidades os mistérios da floresta dos animais das plantas medicinais da terra e do fogo dos rios e montanhas das alimentações dos vestuários dos cantos e rituais dos conhecimentos astronômicos das línguas das literaturas da política das filosofias da história do cinema das novas tecnologias e dentre outros aspectos porque eu não consigo enumerar aqui tudo que diz respeito a a esse conceito do indígeno nacionalidade como que nós vamos pensar esse complexo cultural indígena brasileiro com tantas nações e com tantos povos não é mesmo? cada um com a sua cultura distinta em relação às línguas o Daniel Munduruku no seu livro Mundurucando 2 vai dizer o seguinte que lá pelo século 16 mais ou menos então havia 900 povos em torno de 1.100 línguas uma população estimada entre 5 e 8 milhões né de pessoas indígenas nos dados do IBGE já de 2010 entre aldeias e cidades são contabilizados no Brasil apenas 896.900 pessoas 274 línguas e dialetos isso divididas ainda em troncos e famílias linguísticas como o Tupi o Macrogeu o Caribe o Arauac entre outros então aqui para um pouquinho para a gente pensar na questão da identidade por quê? como é que você destrói um povo? destruindo a sua língua não é? como é que você domina um povo? dominando a sua língua o que que Padre Anchieta fez? aprendeu o Tupi e através do Tupi o que ele fez? dominou escreveu obras com cunho cristão para fazer o quê? para dominar aqueles que falavam o Tupi e assim fazer com que eles pensem nesse Deus único invisível enquanto que para os indígenas nada daquilo fazia sentido em relação as crenças esse complexo cultural então ele acredita em que? onde é que a voz indígena ecoa dentro desse sistema de crenças? nas ancestralidades nos espíritos encantados nas divindades anciãs nas entidades da natureza no clã antepassado que é o caso que o Guimarães Rosa reconstruiu lá no ponto dele depois na tradição da lua do sol do sonho entre outros vocês sabem que a questão do sonho é uma questão extremamente particular e muito valorizada dentro da cultura indígena outro aspecto em que a voz indígena ecoa com força é em relação ao meio ambiente acho que não preciso dizer muita coisa em relação a isso vocês acompanham pela mídia o que está acontecendo com o marco temporal suspenso hoje mais uma vez por pedido de vista de vista de vistas não sei como se fala nós tivemos a segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília vocês viram lá a quantidade de indígenas que acamparam em Brasília para acompanhar a votação então no STF em relação ao marco temporal se alguém não souber esse assunto depois dê uma pesquisadinha lá certo mas o marco temporal é uma é uma votação por causa do governo de Santa Catarina do povo choclém e que agora será julgado em termos gerais não é em relação ao meio ambiente como que a voz indígena dialoga com isso qual é a relação que os indígenas possuem com a floresta com os animais com a água o fogo e a terra com a medicina sagrada nativa em relação à saúde aí nesse livro de saberes da floresta aqui olha que é da da Marcia Cambeba ela vai dizer que ao pajé cabia por a física espiritual atribuição que ainda é assumida por essas autoridades então o pajé o curandeiro xamã ele é o responsável para essa parte espiritual que depois tem a cura física também então vejam que a relação do indígena com a floresta por exemplo com os animais com todos os ecossistemas é muito diferente da nossa visão eles não se colocam acima do meio ambiente eles são parte do meio ambiente certo isso difere muito do que nós pensamos em relação a isso e muito particularmente o que o agronegócio brasileiro pensa a respeito disso em relação à alimentação diz a Cambeba se baseava como nos dias de hoje então na coleta de frutos na produção da roça com culturas como a macaxeira ou alguém conhece como mandioca também milho 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 caráfio desculpa falta uma vírgula aí batata doce etc além da presença da carne da caça e de peixe lógico que agora no período de pandemia nós ficamos sabendo da tristeza que foi de tantas mortes e o não acesso à alimentação adequada por parte de muitas aldeias nós que lidamos com o mestrado estamos muito próximos a esses indígenas o sofrimento ele é indescritível porque eles não podiam sair da aldeia em busca de alimentação e como eles estão encurralados pelo agronegócio que derrubou tudo ao redor das reservas indígenas então a caça a pesta rio contaminado não tem mais essa abundância de que eles tinham antes na coleta de frutos ou na produção dessas roças certo? então a questão da alimentação nós já temos uma uma situação bastante dramática em relação a isso onde por exemplo no Quarupi como me relatou a Luana que esteve lá agora na aldeia eles ficaram hospedados na aldeia Calapalo e ainda eles têm um poder de pesca ainda ainda há rios em que eles podem pescar no Alto Xingu então eles servem o peixe cozido assado dentro do que nós chamamos tapioca que é o beiju que eles fazem em relação aos vestuários e adornos é uma voz também indígena vamos dizer assim através dos vestuários e dos adornos eles também estão falando com o restante da sociedade por meio do que ele veste ou da maneira como ele se pinta do cocar que ele usa então aqui eu coloquei apenas alguns exemplos né e nessa última foto aqui está a Sônia Guajajara e a Célia Chacriabá vocês sabem que a Sônia ela é a presidente agora da a PIB né associação dos indígenas e ela que tem dado respaldo a toda essa movimentação indígena e vejam que elas estão com roupas com os grafismos indígenas lá em Brasília na segunda marcha das mulheres indígenas houve um momento em que elas fizeram um desfile da moda indígena certo então pra mim quando eu penso da desse eco das vozes indígenas a moda o grafismo o cocar a pintura corporal tudo isso é uma maneira de dialogar conosco em relação a esse outro tópico agora que a cambeba vem nos ajudar bastante em relação aos cantos as cerimônias e o grafismo lógico os cantos pra cada circunstância existe um se for casamento ou acolheita um funeral no próprio parupe existem cantos específicos pro momento que a aldeia que é o convidador como eles dizem o convidador chega na aldeia pra convidar ele tem que sentar num banquinho lá fora ele tem que esperar que o cacique daquela aldeia venha recebê-los pintam o cabelo de urucum de novo aí eles cantam aí eles tocam aquelas duas flautas compridas que é que é somente tocada no dia do parupe então todas todas essas cerimônias todos esses cantos pra cada situação pra cada circunstância existe um tipo de canto existe um tipo de dança se pode tocar o maracá ou não então é muito é muito vamos dizer assim é muito sensível cada elemento cultural ligado ao canto e a cerimônia então no momento de cura por exemplo o pajé ele utiliza o maracá o maracá ele tem o papel importante então no canto proferido a um determinado espírito pra que ele venha curar aquele que precisa por exemplo quando eles vão iniciar o carupe dois indígenas tocam o maracá eles não podem errar nem o toque e nem o canto porque se eles errarem os espíritos maus vamos dizer assim eles podem invadir a aldeia cada pessoa que chega ela tem que ouvir o canto e o toque também pra tirar pra limpar todos esses espíritos que não são bons em relação ao grafismo a cambeba vai descrevê-lo assim são formas de comunicação entre os povos existe grafismo pro nascimento para passagem pra vida adulta para o casamento para a morte por isso então eles não podem ser confundidos com tatuagens porque cada grafismo é uma voz que fala algo por isso eles estão aqui na minha fala o genipapo verde ele é usado então mas quando ele é colhido ele não pode cair ao chão ele não pode ser batido porque senão ele não solta a tinta necessária pra fazer a pintura tem que ter todo um cuidado na colheita certo pra que ele não se machuque senão ele não solta a tinta necessária ele vai ser descascado aí eles espreme pra tirar pra pintar o corpo e também a tintura do urucum né aquele principalmente no cabelo né ou aqui no rosto aquele bem vermelho né o urucum que é muito usado então desenhar um grafismo pelo viés da 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 Márcia Cambeba porque como ela é uma estudiosa da geografia então ela vai falar também nessa nesse território que é o corpo então desenhar um grafismo é territorializar esse corpo com informações fundamentais que trarão a leitura do que aquela pessoa sente e quer dizer bom está muito claro o que ela está dizendo né por isso que um corpo pintado jamais ele é uma pintura apenas um adorno é uma voz é uma expressão dessa identidade aqui eu quero deixar aqui na tela um pouquinho então para que vocês façam uma uma junção né esta senhora aqui é da Marcha das Mulheres em Brasília esse daqui é o cacique Raomi que vocês devem conhecê-lo muito bem porque ele é muito famoso aqui no Mato Grosso junto com essa foto colorida maravilhosa aqui do parupe né vejam só quantas cores né todos os homens usam essa cinta tecida de fios aqui com esse laço aqui na frente que é cobre um pouco assim o o sexo mas as mulheres elas não têm esse laço elas só usam as tiras aqui né e o sexo fica exposto certo então observem bem cada desenho cada pontinho cada cada bolinha que eles colocam aqui porque agora eles fazem com miçangas né porque é uma uma maneira também de preservar a natureza né então cada pintura dessa cada traço cada ponto desses aqui tem uma história ser contada então veja que é uma riqueza de detalhes que nós não sabemos fazer todas essas leituras assim só num simples olhar é outra voz que ecoa então da cultura indígena é a astronomia que foi pra mim também foi uma surpresa o professor então o pesquisador germano Bruno Afonso ele faleceu agora dia 26 de agosto de 2021 que foi vítima de covid e a morte dele recebeu até carta da ONU e eu não sabia que ele era uma pessoa tão importante no mundo e nós aqui não o conhecíamos né nesse vídeo aqui vocês poderão ver é é Quaracy Hanugabá que é o céu Tupi Guarani que é de 2011 né quem fez esse vídeo foi a Lara Velho e o germano Bruno Afonso então a etnoastronomia ela vai estudar o conhecimento que os indígenas têm vocês podem ver essa foto aqui olha que é uma das fotos que eles explicam lá como que a etnoastronomia explica a questão do sistema solar e etc ele é indígena da etnia Tupi Guarani do Mato Grosso do Sul com a divisa com Paraguai coisa assim mas ele era do mundo esse professor vejam só a graduação no Paraná depois doutorado na França pós doutorado também na França então ele era um indígena respeitadíssimo na área da astronomia então essa é mais uma voz que que dialoga com as outras culturas em relação a política nós poderíamos fazer uma lista que sem fim né de pessoas que militaram agora estou falando da política de duas personalidades da política partidária que é o Mário Juruna que está nessa foto aqui preto e branco de 1982 quando ele foi deputado pelo Rio de Janeiro pelo PDT mas por que que aconteceu isso o Mário Juruna ele é então da etnia Juruna lógico perto aqui do Mato Grosso de Barra do Garças só que ele foi apresentado ao Brizola pelo amicíssimo dele que vocês conhecem o Darcy Ribeiro o Darcy Ribeiro apresentou ao Brizola e o Brizola pensou assim olha o Juruna não vai ter muita chance de ser deputado pelo Mato Grosso então o que que nós vamos fazer nós vamos filiá-lo ao PDT e ele vai concorrer pelo Rio de Janeiro então com o apoio do Leonel Brizola ele vai ser deputado por um mandato ele ficou muito famoso porque ele andava entre os ministros lá na na cana dos deputados com um gravador daqueles antigos assim pendurados do lado e ele gravava todas as falas e depois se a pessoa não cumprisse ele expunha essas falas certo então as pessoas começaram a olhar para o Juruna e prestar mais atenção naquilo que falavam com ele então ele é o responsável por uma comissão permanente do índio no 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 cenário político ele conseguiu muitas demarcações de terra ele foi um grande lutador mas em determinado momento vocês sabem que as eleições não eram diretas nós não votávamos para presidente quando o Tancredo Neves colocou o nome dele para eleição indireta né e o Paulo Maluf também o que o Maluf fez ele sabia que ele não ganharia do Tancredo Neves então ele ele só fez a prática que nós conhecemos muito bem até hoje a propina então ele comprou muitas pessoas entre elas ele deu dinheiro para o Juruna só que aí um assistente uma pessoa próxima do Juruna conversou com ele e disse olha o que o Paulo Maluf quer mesmo é só comprar teu voto depois se ele perder você se dane porque o prejuízo vai ser seu também aí o que o Juruna fez ele pega uma caixa com esse dinheiro chama a imprensa vai ao banco e arma aquele aquele episódio todo lá dentro do banco toda a imprensa ao redor ele diz tá aqui ó eu vim devolver o dinheiro do Paulo Maluf que na verdade a conta não era nem naquele banco e etc certo então essa foto é do dia que ele botou o dinheiro ali então em 1995 então do período da eleição em direto lógico que a história é muito mais longa mas depois vocês pesquisam porque é interessante estudar essas coisas aí o Juruna então o Mário Juruna foi o primeiro deputado federal indígena a Joênia Wapixana é formada em direito é essa do meio aqui é a primeira mulher eleita e ela é atuante agora a gestão dela está acontecendo hoje na Câmara Federal né lá no Congresso certo então é da rede sustentabilidade né do partido e ela tem sido uma voz indígena então ecoando dentro da política não na política partidária mas ela também era vice do Boulos na última eleição para presidente vocês devem lembrar da Sônia Guajajara ela coordena então a articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB é um cargo político sim porque ela ela demanda uma série de questões que como a demarcação de terra a questão da saúde nossa muita muita coisa envolvida ali né e eu lembro aqui então do Raoni de novo que eu mostrei a foto dele anteriormente ele é um líder indígena brasileiro então da etnia Kayapó muito próximo de nós aqui de Sinop é conhecido internacionalmente pela luta que ele tem de preservação da Amazônia aqui em Sinop de vez em quando ele aparece quando ele fica doente ele vem aqui no hospital dois pinheiros de Sinop né o Raoni ele foi um dos líderes indígena indígenas que percorreu o mundo vocês se lembram né da campanha que ele fez com o cantor Sting que ele percorreu toda a Europa fazendo a a defesa dos povos indígenas né e também fazendo as denúncias em relação às ao que estava acontecendo e ele continua pregando nesses últimos vídeos que eu assisti dele falando pregando a paz que ele não quer a guerra que é para respeitar a Amazônia e etc então o Raoni ele não está metido na na política partidária mas ele faz uma ação política muito grande e por isso merecedor de muitos prêmios né dentro da área da filosofia da história e da ciência mas quando eu falo ciência eu estou falando da epistemologia indígena não estou falando da ciência produzida por nós não indígenas porque tem uma crítica muito grande principalmente aqui do do Gerson Baniwa da Universidade Federal Amazonas de que as universidades as escolas não aproveitam esses saberes que são produzidos pelos indígenas então toda essa epistemologia indígena ela fica circunscrita num pequeno espaço entre os indígenas e aí o Gerson Baniwa numa de suas lives que eu assisti ele dizia assim como professor de mestrado eu instituí duas disciplinas em que todos os alunos daquele mestrado então vão ler saber discutir a epistemologia indígena porque os saberes desses povos originários eles encontram um muro de resistência muito grande para ter acesso às instituições não indígenas certo o Daniel Munduruku esse daqui da esquerda aqui ele é graduado em filosofia licenciatura em história e psicologia doutorado em educação pela USP pós-doutorado pela UFSCar participa da academia de letras de Lorena São Paulo onde ele mora e ele é candidato agora à academia brasileira de letras ele se candidatou a prefeito também mas ele não se elegeu em Lorena e com certeza nas próximas eleições ele deve ser para algum cargo dentro da política partidária o Daniel Munduruku é autor de mais de 54 livros eu acho no total quando eu li 54 ele já deve ter mais ele é um dos que mais escreve no Brasil o Mundurucando 2 e o 1 são livros especialmente dedicados a essa linha mais histórica então como reler a história do ponto de vista do indígena porque essa história que nós conhecemos não é uma história verídica a respeito dos povos indígenas os povos originários ele mesmo diz lá no livro dele colocaram os nossos antepassados como vilões da história e eles não são vilões o vilão da história do Brasil é invasor e não os povos indígenas nós estávamos aqui nós éramos donos desta terra certo aí cito Ailton Krenak também que é outra voz um líder indígena ambientalista jornalista escritor há pouco tempo foi entrevistado também no Roda Viva vocês devem ter visto ele tem ele tem uma filosofia de vida e de relação com o mundo tal qual os demais indígenas essa relação de igualdade de reciprocidade de respeito de preservação ele é um dos dos indígenas acho que mais sensatos que eu já ouvi nesse grupo aqui todos são mas o Ailton Krenak ele tem uma uma pausa de reflexão em tudo que ele diz e faz o Cacá Verá Jecupé esse daqui ele é educador escritor e terapeuta lógico que isso é um notório saber como se chama de uma pessoa que tem um saber mas é um saber que a universidade não sistematizou então é notório saber em antropologia cultural especialista na sabedoria ancestral Tupi Guarani e é professor na Universidade Holística da Paz ele dá muitos cursos palestras e lançou recentemente um livro Poder dos Sonhos então imaginem vocês quando vocês estudaram ou estão estudando a universidade ou o mestrado quando se fala em sonhos a quem a teoria eurocêntrica ocidental remete Freud Jung e etc e companhia né mas nós temos o Cacá Verá Jacopé que fala na teoria dos sonhos mas nós não levantamos a mão pra dizer ó eu sei de alguém que é indígena que fala disso eu não sei eu vi alguém levantando a mão acho que foi a Leila alguém levantou a mão tá bem continuo Davi Kopenawa Yanomami Xamã e porta-voz do povo Yanomami membro da Academia Brasileira de Ciências a partir do dia primeiro de janeiro deste ano ativista defensor das causas indígenas e roteirista também que eu não coloquei ali né os documentários que estão sendo gravados né depois eu vou mostrar pra vocês ele é um roteirista também tem dado entrevistas há pouco tempo pra falar sobre as questões indígenas e a invasão dos garimpeiros nas terras Yanomami que vocês devem ter acompanhado pelas redes né e quando falamos em educação ah deixa eu só fazer uma ressalva no slide anterior eu só falei desses aí mas dentro dessa questão da da filosofia da história e da ciência gente a gente poderia colocar agora essa nova geração que vem surgindo Márcia Cambeba Juli do Rico existem olha o Edson Caiapó que já é doutor também muitos 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 o próprio Gerson Banil da UFAM Universidade Federal do Amazonas muitos muitos outros do sul do país muitas mulheres de Mato Grosso do Sul que já estão se doutorando e já terminaram o doutorado no Rio Grande do Sul também então eu só escolhi alguns mas se tiver interesse vocês podem verificar que há muitos outros em termos de educação o que a gente vai dizer ora pensar que as escolas indígenas foram começar a ser regularizadas a partir dos anos de 1990 até então não se falava em escola indígena no Brasil o Maduroco diz que há mais de 3 mil estudantes oriundos de todas as regiões do Brasil indígenas estudando isso é o livro dele de 2017 esse número pode ter mudado quero citar a Unemate como uma pioneira do Brasil e da América Latina nesse programa de educação superior indígena intercultural que foi iniciado em 2001 como terceiro grau indígena teve apoio da Unesco e formar e forma até hoje professores indígenas então a Unemate por ser pioneira nesse campo do terceiro grau abriu então foi aprovado na Capes no ano passado né o programa de pós-graduação em ensino em contexto indígena intercultural do qual faço parte como a Rosana disse no início ele é um mestrado profissional exclusivo para professores indígenas então a Unemate foi pioneira nesse aspecto hoje nós temos muitas universidades do Brasil oferecendo cursos específicos para indígenas ou como na na UFMG a professora Lucinha Alves que trabalha conosco aqui no PPGC eles também tem UFMG justo obrigada socorro na UFMG ela diz que eles tem lá os alunos acadêmicos e mestrandos né indígenas e que eles tem uma uma produção maravilhosa inclusive ela nos mostrou trabalhos do mestrado que foram montados através de desenhos espetacular algo assim nunca visto então em termos de educação lógico nós temos aqui no nosso grupo hoje a Leila Sampaio de colíder que trabalha com alunos indígenas dentro das turmas do ensino fundamental regular que não são salas específicas isso é inclusão e que os professores precisam ter todo um uma estratégia de ensino para que esses alunos possam acompanhar sem que sejam excluídos de sala de aula ou dos conteúdos pelo fato de não dominarem a língua portuguesa vamos falar um pouquinho de cinema outra voz que se levanta então outro canal que permite a voz indígena dialogar então com outras culturas a última floresta que é então esse documentário escrito com a parceria do Davi Copenawa que acabei de falar e é dirigido pelo famosíssimo cineasta Luiz Bolognese ele é deste ano ele não ele não foi ele não estava nos cinemas eu vi agora que em alguns cinemas do Brasil por esses dias ele começa a ser mostrado esse documentário eu estou assim bastante curiosa para assisti-lo tomara que ele logo seja lançado e todo o Brasil possa vi-lo isso daqui são dicas para vocês que queiram navegar olha quanto material aqui para mestrado e para doutorado na questão das minorias na literatura comparada na intersemiótica muita coisa para ser feito ainda Chuva Cantoria na Aldeia dos Mortos de 2019 tem uma diretora brasileira e um diretor português Pericura que é do Bruno Jorge Mariana Olivo e Renata Terra de 2017 Ex-Pagé que navega entre o documentário e o drama então do Luiz Bolognese novamente Martírio que é de 2016 o Ex-Pagé é de 2018 né esse Martírio aqui do Vincent Carelli ele é um filme mas mas ele é resultado então de mais de três décadas de militância desse diretor é ele o criador desse projeto vídeo nas aldeias veja só desde 1986 esse moço tem formado jovens cineastas indígenas no nosso mestrado agora aqui da Unemate nós temos o Caime que é de uma das cidades aqui da região mais pra cima aqui de Sinop não sei se é Nova Canaã da onde ele é que é um dos formados e ele trabalha com imagens e está fazendo mestrado nessa área o mestre divino de 2016 o Tiago Campos Torres o abraço da serpente que vocês devem conhecê-lo já que já é de 2015 já é famoso no meio né do Ciro Guerra e ele é baseado então nos diários do etnólogo alemão Theodor Koch Krimberg né aquele que percorreu todo o norte do Brasil e ele relatou né a história do Makunaíma e etc e tal o filme então é baseado nos diários desse etnólogo alemão As Hiper Mulheres de 2011 é um ritual feminino que vai abordar a questão do sexo mas também da ironia é dirigido por Carlos Fausto Leonardo Sette Itacumã e Itacumã Kuikuro então é um dos que tem já a participação de um indígena por trás né na montagem na direção desse daí Taego Anwa que é das cineastas Marcela cineastas Marcela Borela e o Henrique Borela também e Terra Vermelha que vocês devem conhecê-lo já porque é de 2008 é muito famoso esse daqui que tem o roteiro do Luiz Bolognese de novo ele né muito conhecido então fica aqui é alguns na internet vocês vão achar listas e listas e listas de filmes é o Daniel Muduruku cita no livro dele uma série deles também que podem ser pesquisados e estudados de muitas maneiras são vozes aqui cada um deles vai levantar uma voz e a interlocução dessa voz com outras sociedades agora então eu vou pedir para a professora Rosana para ela colocar a música da Márcia Cambeba para a gente depois voltar eu preciso parar de apresentar Rosana precisa você senão eu não consigo projetar beleza anda bem só um instantinho Zia na hora que caiu a minha internet sumiu o link daqui assim essa é uma música da Márcia Cambeba que eu gosto muito e a música também é uma voz então os povos indígenas eu acho que nada melhor do que a cultura indígena para entender do que é música e dança eles nos ensinam né então a hora que a Rosana tiver ok me diz aí e com na hora que eu compartilho eu não vejo aqui não sei se está reproduzindo certo está Rosana está ok pode pode colocar para rodar que está ok o sultã E com E xé O sultá Sâni Súpitaxi Aritamar Sâni Né Sâni Né Aritamar Sâni Né Sâni Né Dítamar Iapãicumbi Watawiri Iapãicumbi Watawiri Iapãicumbi Watawiri Musurakari Iuapigui Iuapãicumbi Sâni 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 Né Sâni Ritamar Sâni 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 Música Música Parou aqui, Rosana. Travou da Rosana? Música Mas a Rosana pode deixar o link aqui no chat e aí as pessoas podem salvar no computador deles ali, né? Música Música Vamos cuidar da nossa mata, nossa casa verde. Música Música Obrigada, Rosana. Música Isso. Bom, em termos da música e novas tecnologias, que são outras vozes que se levantam, então, eu gostaria de que vocês prestassem atenção nessa citação do Munduruku, que eu acho importante, que às vezes nós não indígena não temos essa concepção. A convivência entre passado e presente é absolutamente possível se não nos deixarmos cair na armadilha dos estereótipos e da visão bacana de que usar as novas tecnologias arranca do indígena seu pertencimento à tradição. Pior ainda, quando se afirma, seria esse uso, um meio para destruir a cultura, na verdade, ao contrário, é a não utilização desses instrumentos que faz com que a cultura esteja em processo de negação a si mesma, portanto, caminha para um fim. Na sua dinâmica, a cultura precisa se atualizar para se manter permanentemente nova, útil e renovada. Então, esse dizer do Munduruku me lembra da música, por quê? E das novas tecnologias, porque as duas caminham juntas. Nós sabemos que hoje tudo gira em torno, por exemplo, essa foto aqui, dessa indígena com essa câmera na mão, é lá da Marcha das Mulheres. Esse daqui nós já vamos ver quem é a Márcia Kambéba, vocês já conhecem, né? Então, veja, olha que trabalho que o Alok está fazendo, que é o DJ lá, que todo mundo conhece, né? Famosíssimo. Ele reuniu diferentes povos, então, essas influências das sonoridades indígenas, os Huni Kuin, o Iauanawa, os Kariri Xokó e os Guarani, e aí inclui, então, o músico Overá, que ele é conhecido como Kunumi MC. Ele é o filho do escritor, que nós conhecemos bastante desse livro aqui, ó, do Olívio Gécupé. Esse trabalho do Alok logo estará nas... Eu só consegui assistir um pedacinho e partilhei nas minhas redes sociais. É extraordinário este trabalho. Eu não imaginava... Tá certo, o Alok, ele é inteligentíssimo. Mas eu não imaginava que as coisas fossem sair tão lindas quanto esse trabalho será. Então, vale a pena vocês conferirem quando se fala em novas tecnologias, e que quando os indígenas estão tomando posse dessas novas tecnologias, eles não estão deixando de ser indígenas, gente. Por favor, que ainda tem quem diga. Como assim, indígena usando celular? Lembram da história do Daniel Muduruku no aeroporto? Que eu contei aquele dia, né? Imagina ele lá no aeroporto e a mulher... Nossa! Indígena anda de avião? Aí ele diz... Olha, eu ainda não aprendi voar. Eu estou tentando. Aí a pessoa ficou toda sem jeito. Gente, século XXI, o nosso Brasil é indígena. E nós ainda estamos com esse pensamento colonialista arraigado em muitas mentes. Então, eu quero que a minha voz ecoe aqui, junto com a deles. Para que a gente possa trabalhar um pouco mais a nossa mente de brasileiros, e que a gente pense o que é formação de uma nação, o que significa povos, o que significa culturas, diversidade. E por falar em resistência, não existe povo mais resistente. Povos, né? Sempre no plural. Povos indígenas. Não é verdade? Eles entendem o que é resistência. E agora trago aqui um outro grupo, do Mato Grosso do Sul, que eles adotam o hip-hop. Que é, então, o estilo de música mais periférico no Brasil. E eles tiveram, assim, uma resistência muito grande, até por parte dos caciques. É da aldeia Jaguapiru e Bororo, do Mato Grosso do Sul, lá por Dourados. Então, nas músicas, eles vão misturar o Guarani e o português, para falar, então, no cotidiano, da luta pela terra, da questão da identidade indígena, dos problemas como o consumo de drogas e álcool, e os altos índices de suicídio nas aldeias, né? Nas aldeias. Então, depois que os caciques começaram a entender a proposta deles, eles foram muito bem aceitos, inclusive, os próprios caciques dizem as temáticas que gostariam que eles levassem para a música. Então, é mais uma voz que se levanta para fazer eco. O Brô M. Cis. Em relação à arte, eu estou falando em arte de modo geral, né? Porque não dá para você fragmentar aqui. Nós temos aqui a cerâmica marajoara, nós temos aqui a arte das bonecas e as roupas Guarani, nós temos aqui a Patrícia Camaiura, inclusive, eu compro dela, ela vende esses vestidos trabalhados, ela vende eco-bolsas ou eco-bags, né? Para que a gente não use plástico. Esse maracá também veio dela, ela que produz, ou então ela vende produtos de outras etnias, né? Esse daqui é ticuna, esse vestido amarelo aqui também é ticuna. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de vozes, né? Que ecoam pelo Brasil. Essa diversidade de formatos apaixonante que é o Brasil, com essas cores vivas. Lindo. E aí nós vamos chegar, então, na literatura aqui. Para um pouquinho, mas eu vou ser rápida. Prometo a vocês que devem estar cansados já de me ouvir aqui. Bem, de novo, Munduruku, por quê? Porque ele estudou, ele se formou, e o livro dele é mais histórico em relação a esses conceitos que ele passa através dos livros que ele escreveu. Então, ele diz assim, A literatura passou a ser um instrumento de atualização da memória que sempre utilizou a oralidade como equipamento preferencial para a transmissão dos saberes tradicionais. Assim, a literatura, a escrita, a falada, a dançada, a cantada, passa a ser um referencial para a memória que pretende informar a sociedade brasileira sobre sua diversidade cultural e linguística. Talvez possamos pensá-la em um movimento de transição em que oralidade e literatura criaram uma simbiose tamanha incapaz de haver separação ou anulação de uma pela outra. Quero dizer, com isso, que a literatura não apaga a oralidade ou vice-versa. Entendido? As duas se complementam, se fundem no mesmo movimento do espiral que junta passado e presente como um método pedagógico que se atualiza constantemente. Bom, não precisa dizer mais nada que a citação do mundo urucu está muito clara. Então, aqueles que dizem assim, mas como a literatura produzida por indígenas, eles só falaram, eles contavam nas aldeias, os mais velhos que contam as histórias, que narram as histórias, e como eles vão fazer para transformar isso em escrita. Está aí o próprio mundo urucu indígena falando. O Daniel Mundo Urucu é da etnia, da etnia, Mundo Urucu do Pará, depois ele foi para São Paulo, mas ele saiu lá da aldeia do Pará, dos Mundo Urucu, certo? Então, quando se fala em literatura produzida por indígenas, pensa, primeiro aspecto, eles vão falar de uma realidade que não é a nossa realidade ocidental. Portanto, não esperem que a literatura, a narrativa ou a poética indígena siga os mesmos padrões estéticos, estilísticos e formais do que nós estamos acostumados a fazer com as nossas leituras da literatura brasileira e ocidental fora desse complexo cultural indígena. Esse é o primeiro passo. No projeto, então, que eu falei para vocês que um segundo momento eu passo a estudar obras escritas por autores indígenas e algumas das pessoas que estão aqui nessa sala hoje já me acompanham, algumas me acompanham neste projeto do escritor nativo por ele mesmo. Então, por exemplo, Tecoa, Conhecendo o Modelo Indígena do Olívio de Coupé. Se vocês quiserem tirar foto dessa tela, depois vocês têm o nome das obras todas guardadas para vocês. Veja, o menino que sai da cidade, olha, a Nilce está dizendo que é indígena com muito orgulho e nós temos mais orgulho ainda de ter a Nilce aqui conosco, viu? Tá bom, Nilce? Eu só aprendo com a cultura indígena. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor ouvindo, lendo e aprendendo com os indígenas. Então, o Olívio de Coupé faz um movimento interessante aqui. Ele pega uma criança que está de férias na cidade e o pai a leva para uma aldeia. E ele vai passar um tempo lá e viver esse cotidiano da aldeia. Só isso, viu, gente? Aí vocês vão ler depois, tá bom? É interessante a história. O segundo, A Queda do Céu do Davi Copenau, é esse livrinho aqui, ó. Lindo, maravilhoso, né? Mas, digamos assim, que preciso já ter uma leitura literária um pouquinho para poder dar conta. A Marília Gabriela, que estava ou está aqui na sala, acabou de defender uma dissertação de mestrado aqui no PP de Letra com esse livro. O Davi Copenau narra é como se fosse uma autobiografia no nosso dizer ocidental e o Bruce Albert ele vai colocar no papel, nas peles, né? Como diz o Copenau. Então, esse livro aqui é aquele livro que a gente lê bastante vezes. Muitas, bastantes vezes. É no plural mesmo, viu? Porque é necessário compreender. Aqui é a voz do indígena que está dizendo o que é a invasão, o que é a mineração nas terras desordenadas, né? A mineração desordenada. É um livro extenso, com as, com os desenhos do próprio, com muitas fotos e os desenhos do próprio Copenau. Então, é um livro de fôlego, mas que rende ainda muitos estudos, porque ele transita pela área da antropologia e a área da literatura. Aikakiritama, da Márcia Cambeba. Lógico que não é só esse, tem esse aqui, Os Saberes da Floresta. E o lugar dos saberes está na internet, vocês podem ler lá, não precisa comprá-lo físico. Esse daqui é um livro de poemas, com muitas fotos lindíssimas. São poemas variados, mas a maioria vão falar de território, de identidade, de música, do ser indígena. Esse daqui, Índio, eu não sou. As fotos são dela, sim, porque ela é fotógrafa, né? As fotos são dela. Dela mesma. Certo? Então, veja, Tama é terra e eu sou nascida em Iretama, terra das abelhas. Então, eu nasci numa cidade que tem o nome Tupi, que quer dizer cidade das abelhas ou terra das abelhas, colmeia, né? Depois, nós passamos por projetos e presepadas de um curumim na Amazônia, do Edson Caiapó. Esse livro, o Edson, ele tem uma pegada bastante crítica, né? Das questões indígenas, todo o cotidiano. Cito o trabalho da Leila Silvia Sampaio, que deve estar aqui na sala. Leila, podia colocar o link da sua dissertação. Tem a dissertação da Leila, que trata dessa obra aqui também. Vale a pena ler. O Edson Caiapó é professor do IEF em Porto Seguro, na Bahia. Um exemplo também de cidadão que pensa a cultura indígena. Tenho muito respeito por ele. A esposa dele, a Lime, também. Vou passar rapidinho, porque, senão, vai parecer propaganda de livros. Mas esses livros já estão sendo trabalhados, é isso, Luiz, no IFBA, no Federal da Bahia, de Porto Seguro. As fabulosas fábulas de Auretê, Educa Caveirá Gécupé, para mim, é uma das mais lindas obras que eu já li. Então, aqui no sumário, a primeira parte, que é como se fosse uma explicativa desse livro, ele escreve histórias para boi acordar e onça dormir. Veja só como faz a inversão. Então, os desenhos são todos da filha dele, a filha dele, Sawara, quando tinha cinco ou seis anos, aí ele contou essas histórias, e nesse projeto aqui, ele pediu para que ela recontasse as histórias, com 11 anos de idade, e aquilo que ela lembrasse e gostasse apenas. Então, de acordo com o que ela relata, ele vai escrever essa história. Então, não pense que essas histórias, por exemplo, o buraco da onça, né? São histórias difíceis, assim, com aquela metalinguagem ou com muitos aparatos linguísticos, não. Vou ler só uma, duas linhas. O buraco da onça. Triste sina muitas vezes é a vida de onça. Os machos têm fama de rei da floresta. As fêmeas têm fama de rainha da floresta. São reis e rainhas que, pela sua pele vistosa, são perseguidos pelos caçadores. Eles adoram o pelo pintado das onças e inventam armadilhas mirabolantes para pegá-las. Uma delas consiste em fazer um imenso buraco e disfarçá-lo com uma armação de galhos e folhas. Coloca-se uma isca no meio, de preferência um pedaço suculento de carne e pronto. Mais cedo ou mais tarde uma onça irá cair no buraco. Às vezes acontece de cair outro bicho, mas os caçadores já estão acostumados com isso. Então, todas as imagens aqui, hoje a filha dele é uma artista gráfica. Olha aqui o desenho desde a infância. Quero pegar um desenho aqui do meio. Então, de acordo com as histórias, as ilustrações, geralmente os livros de narrativas indígenas estão catalogados como se fossem histórias infantis, mas, na verdade, eu digo que são para todas as idades esses livros, porque são imensamente lindos e muito bem produzidos. Aí nós vamos para o Eu Sou Macuxi e Outras Histórias da Juli Dorrico. A Juli Dorrico acabou de defender o doutorado na PUC de Porto Alegre. Ela se reconheceu Macuxi aos 26 anos e ela, então, a história de Macunaíma, que é a história lá do Monte Roraima e que atravessa a fronteira do Brasil com a Amazônia de outros países. Então, ela diz assim, eu sou filha de Macunaíma, que criou minha avó, primeiro de cera, mas ela derreteu, e depois de barro, resistindo ao sol e passando a existir para sempre. Então, ela vai buscar nas raízes das lendas, das histórias Macuxi para ela se encontrar, então, com o seu clã, né, e ela vai falar do pai, que era minerador, só que a Juli já tem uma escrita com marcas, com marcas de uma intelectual. A escrita dela, em alguns momentos, você percebe essa marca linguística. O Olho d'Água do Aziri, o Aziri Guaracá. É lindo esse livro, é a história de amor que nasce de um olho d'água à beira do rio e vai indo. Não vou comentar muita coisa, senão demora muito. Esse daqui é um livro bastante diferente dos demais. É da Aurita Tabajara, Cearense, ela é cordelista e esse livro é autobiográfico, é um cordel em que ela narra a vida dela. Peço aqui, Mãe Natureza, que me dê inspiração para versar essa história com tamanha emoção da princesa do Nordeste, nascida lá do sertão. segue com as xilogravuras de Regina Drozina, então, o estilo mesmo do cordel e aqui a questão LGBTQI+, também está impressa. depois vem Canuman, a travessia, esse Itanagé, Coelho Cardoso, ele é munduruku, mas é munduruku do Amazonas, ele fez uma fala aqui no nosso projeto em julho, tivemos o prazer de recebê-lo aqui, ele contou toda a história desse livro, o que nós chamamos de gênero, romance, pode ser até, mas, de novo, eu quero repetir, esse livro, ele pode ser chamado de romance porque nós nos habituamos a classificar tudo, só que a linguagem dele é tão simples, essa travessia que faz o indígena quando sai da aldeia e vai para a cidade, vai estudar e depois retorna, esse movimento que o Itanagé também fez, ele está em Manaus, está no doutorado, então, é mais ou menos isso aí que está aqui, fácil de ler, uma leitura agradável, divertida, muito legal. Agora, o Mundo Urucando, não, a Cidade das Águas Profundas, do Marcelo Manoara em Mundo Urucô, cadê o Marcelo? Era para ele estar aqui. Marcelo é me orientando do mestrado, mas ele é escritor, já tem esse livro, já ajudou a publicar outros, há poucos dias foram lançadas as narrativas de Mato Grosso que ele ajudou a organizar, e mais outra com a Naíne Terena também. Esse livro aqui é espetacular também, porque vai narrar a história dos homens que são fisgados, não, que são, não sei qual a palavra correta que diz, pelos botos na beira do rio, e os botos levam esses homens para uma cidade lá das profundezas, e lá as coisas funcionam diferente do que aqui em cima, né? Certo? Então, mais um para a galeria aí, para comprar. O Mundo Urucando 2, ele não é literatura, mas eu o trouxe para o projeto por quê? Porque a gente precisa se apoiar na voz indígena que fala da história do ponto de vista deles. Ora, a história do Brasil nos foi contada de um jeito diferente dos indígenas, do ponto de vista do invadido. Como que é a história do Brasil? O Mundo Urucando 1 e 2 é sobre isso. O 1, na verdade, é o resumo desse daqui, esse aqui é o mais ampliado, né? Então, é mais para essa questão histórica que ele vai juntar, então, todos esses assuntos. Esse daqui nós vamos ler no mês de outubro, é Histórias para as Crianças, segue as mesmas características dos demais, o Maurício Negro, que está aqui como ilustrador, ele aparece em quase todos os livros, porque o Maurício Negro, ele não é indígena, mas ele é um defensor da causa, então, ele contribui, né, com os desenhos, com as ilustrações dos livros, e é um trabalho magnífico do Maurício Negro, certo? Olhem aqui as figuras, olha, um livro que a gente não quer só para criança, a gente quer ler também. São histórias lindas, 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 para que dá para ler para criança, mas nós vamos nos divertir. A Origem da Noite, queria falar sobre isso um pouquinho, o que nós chamamos de mito, para eles, são chamadas narrativas verdadeiras, viu, não tem nada dessa de mito. O Sonho de Borum também vai trabalhar com a questão do sonho, então, Borum é o personagem, também vamos ler aqui no mês de novembro, certo? Esse livro é o escalado para o mês de novembro, né? Então, as ilustrações também é do Maurício Negro, boa parte deles, né? E, para dezembro, nós vamos estudar esse daqui, A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, que é do Cacá Verá Jacopé, eu já falei nele aqui, né? Que ele é um dos nossos filósofos, terapeutas, etc, etc. É uma história magnífica, sabe? Então, toda a trajetória dele, ele nasce numa aldeia, passa por outra, ele passa pela cultura cristã, volta para as aldeias para conseguir se reencontrar com essa cosmogonia, e de toda essa caminhada nasce esse livro aqui. Eu recomendo para todos os profissionais da educação, para compreender melhor esse processo de aculturação que aconteceu. E o outro, do Rony, o Asgeri Guaral, o Sessu Indé, também vai nessa linha, sabe? A ilustração não é do negro, agora é do Humberto Rodrigues, mas ele não perde nada, né? Para o Maurício Negro, olha as ilustrações, porque os livros indígenas, o grafismo, o desenho, é muito importante na cultura deles, então, as histórias são todas muito bem ilustradas. Esse, então, esses são os livros do projeto que deve se encerrar no começo do ano que vem. A partir dessas leituras, eu vou levantar algumas questões. Da Jamice Tiel, ela sempre disse isso, mas existe literatura indígena? Porque os próprios colegas da faculdade, lá no Paraná, da Universidade, que lá trabalha, na Federal, perguntavam para ela se existia mesmo essa literatura, por desconhecimento, ou sei lá porquê, muitas pessoas acham que o indígena é incapaz, é um ser inferior, né? A literatura de autoria indígena, como ela está na escola e na universidade? Vocês que trabalham e transitam nessas instituições, vocês têm lido, têm visto na biblioteca livros que foram escritos por indígenas? Pela visão do colonialismo, o ato de descrever, de apresentar, de interpretar a cultura, de governar os povos como subalternos e incapazes. Essa é a tônica que nós estamos vendo. Essa ideia colonialista é que muitas vezes nós caímos na tentação também, mesmo quem está lendo e quem está discutindo, né? Então, quais são os matizes de autorrepresentação? Porque na primeira fase das minhas leituras era o não indígena representando, figurando o indígena. Mas agora é do ponto de vista da margem. Tem um nome, tem um rosto, há identidades, há saberes. Então, não se ampara nas teorias canônicas isso daqui. Porque é um outro olhar, um outro dizer a outros saberes. Então, essa epistemologia indígena é preciso ser levada em conta, gente. está muito na hora já, né? Passado a dizer, vamos dizer assim. Trazer para dentro da universidade esses saberes indígenas. Só a partir de 1990, por aí, um pouquinho antes que o livro Jugupe começa a escrever, mas em 1990, por aí, é que começa, então, a literatura produzida por indígena a alcançar os meios editoriais. E o Daniel Muduruku, com certeza, é o grande escritor que vai abrir as portas para isso. E aí, eu chamo a atenção de vocês que um dos veículos para que essas vozes indígenas possam dialogar, então, fazer essa interlocução com a cultura brasileira é o seminário que já é o 23º da Finelige e o 18º Encontro de Escritores Indígenas que vai acontecer agora, do dia 20 a 25 de setembro de 2021. Então, tá aí, né? Quem quer participar e assistir a todas as falas é só fazer a inscrição e depois tem acesso às salas e às lives. O ano passado eu assisti praticamente tudo que aconteceu nesse evento. Gente, é muito conhecimento que nós estamos perdendo e jogando fora na universidade, que precisamos aproveitar nas nossas escolas, dentro das nossas universidades, nos cursos de pós-graduação, é preciso estudar isso aí. Tem muita coisa sendo deixada de lado. Esse aporte teórico, como vocês podem ver, eu não coloquei dentro das normas, porque eu quis ser mais rápida, são alguns textos que me ajudam a entender todo esse processo que eu estou falando aqui com vocês, certo? a professora Ivete da PUC, que fala do Interpretar das Minorias, a Janice Tiel, que essa daí é a TES de doutorado, que também estudou Literatura Indígena, a Linda Turriwai Smith, que vai falar como se fazer pesquisa com povos indígenas, é muito importante, ela que fala em decolonialidade, né? O Paulo Roberto Tonani, que vai falar sobre o conceito da diferença, esse outro livro que está na internet disponível, que a Juli do Rico, o esposo e outros organizaram, que tem muitos indígenas aqui com artigos colocando a voz deles para discussão, a oralidade e cultura do Walter Ong, o livro do meu querido falecido Sérgio Vicente Mota, que perdemos há pouco tempo, que vai falar da oralidade, o Mundurucando, do Daniel Mundurucu e a terra dos mil povos, que é a do Cacaveirá de Rupé. Esses livros são só alguns, né, que eu tenho como base de leitura para entender todo esse complexo aí. Mas, indo para os finalmentes, eu quero ler um poema da Márcia Kandeba para encerrar. Vamos aqui. voltamos aqui para a tela. Não sei se vocês capturaram a tela, alguém fez isso, por gentileza, para a gente guardar de lembrança, né? Eu quero agradecer a paciência de todos, né, de me ouvirem, e esse poema encerra a minha fala, então. Música Indígena. É desse livro aqui. O canto é sintonia, encontro espiritual, música que vem dos jovens, prenúncio de vendaval, canto que cura a alma, canto que faz dormir, música que adora a calma, educação faz floreir, canto da sábia anciã sentada na meira do rio, sem música a aldeia não trabalha, o canto é cobertor para o frio, música é espaço de luta, de força e cosmovisão, a natureza é orquestra afinada, o tambor traz a voz do trovão, o maracá acorda a floresta, carrega mundo, seres vai acordar, sagrada é a música que promove o mundo de amor e paz. Com essas palavras, então, da Márcia Cambeba, agradeço a vocês, muito obrigada pela atenção. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Luzia. Nossa, que mergulho, né, que você nos levou agora. Que mergulho pela cultura, pela literatura, pela música, pelas epistemologias. Gente, muito obrigada pela palestra, adorei, muito lindo mesmo, gratidão a todos. E eu ainda queria dizer, Luzia, que a sua fala, você mergulhou e nos... Eu acho que eu só tenho que desligar o... Desligar o... Desligar. Você mergulhou e nos mergulhou junto, né, nos puxou junto para este mergulho. Eu fiz o papel dos botos. Com você, e fez o papel dos botos. Eu achei, assim, maravilhosa. Eu aprendi muito hoje. Tenho certeza que essas interlocuções, elas são necessárias, né? A universidade é este espaço de conhecimento, de amadurecimento, de aceitação do diferente, de romper os nossos preconceitos, de romper as nossas carreiras, né? Então, tudo aquilo que a gente é e vive antes da universidade, na universidade, a gente espera e a gente trabalha para isso, para que as coisas mudem para melhor, né? Para que a gente se transforme como pessoa, numa pessoa melhor e aceita essa literatura e respeite, né? Sobretudo respeite essa cultura, que é uma cultura diferente, que é uma cultura riquíssima e que é uma cultura que é nossa, que é uma cultura brasileira, que é nossa. Estudar literatura e cultura indígena é também conhecer parte da nossa ancestralidade, né? Porque nós estamos, sim, nesse mesmo barco, né? Cultural. Então, eu acho, eu quero parabenizá-la mais uma vez, dizer que você fez... Obrigada, Rosana. ...papel aqui, é importantíssimo, né? Não só com relação à literatura indígena, né? Mas com toda a cultura, de forma geral, e que é muito importante mesmo que a gente faça essa função de romper com as barreiras, né? Do preconceito, do preconceito literário, que a gente sabe, que a gente queda desse meio acadêmico, que a gente sabe que existe, né? Graças à própria permanência de um cânone patriarcal, um cânone composto por homens, por héteros, né? Homens brancos, e que é eles que vão ditar o que deve ser lido, o que é... Vão eles que vão dizer aquilo que é valorizado na literatura e vão deixar, é claro, de lado, vão ignorar, vão desprezar, é claro, né? Essa literatura riquíssima que é a literatura indígena, assim como também é feito com outras tantas literaturas de outras minorias ou da literatura da mulher, né? Então, esse patriarcado ficando que não consegue representar essas diversidades de culturas, que não consegue ver isso como parte de uma cultura internacional, acaba por ditar regras, né? Ditar normas que... E a academia acata, né? E entende como verdade. E é um trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha, que tem que ser feito, que é feito em ações como essas, em palestras como essa, né? É um trabalho que a gente faz aos poucos e que a gente consiga levar todos, né? Que todos nos acompanhem sem excluir ninguém e para que todos consigam passar por esse amadurecimento e não concluir com essas barreiras, esses preconceitos, que enfim, que todos consigam se transformar, né? Isso é isso que aconteceu comigo, né, Rosana? É uma experiência de leitura, mas é uma experiência de vida, é uma experiência cultural. Eu não posso, como descendente de italianos, por exemplo, de imigrantes italianos, ter essa visão como a maioria dos escritores brasileiros tiveram uma visão etnocêntrica, sabe? Imagina, eu acho que nós já superamos isso, nós que estamos na academia, quem é professor, precisa superar isso, nós precisamos preparar as futuras gerações com uma outra mentalidade. E jamais a minha fala vai superar a presença da Márcia Cambebo aqui, né? Era uma indígena falando, mas a gente se esforça para fazer o melhor possível, sabe? Só que eu penso assim, Rosana, é preciso falar, 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 falar das africanidades, da indígena ou nacionalidade, que eu crio esse termo para expressar esse complexo cultural indígena. É preciso falar disso. Nós não podemos nos calar diante, por exemplo, de um governo etnocida, como nós temos hoje no Brasil, que, ao invés de preservar, está matando o povo raiz. O Brasil é indígena. Olha essas manifestações que vimos agora em Brasília, é prova maior. Essas manifestações que aconteceram lá atrás com o Marco Terena, sabe? Que se juntaram, que discutiram, que de lá surgiu, então, uma ideia de colocar lá os dois artigos na Constituição, que eu já falei aqui em outro momento, é preciso pensar nessas questões. E nós, na universidade, temos obrigação, na graduação, na pós-graduação, de destravar essas mentes e esses olhares. Verdade. Obrigada, Chessina. Legenda Adriana Zanotto perfeito. 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 Muito. Perfeito. 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 Obrigado. 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 Perfeito. Voltando. O pessoal do YouTube perdeu metade da minha fala, mais da metade da minha fala, já estou indo para o final. Então, essa questão dessa diversidade e dessa resistência, nós somos essa resistência, já foi dito aqui, inclusive, que a Unemate é o polo de resistência, é o polo de resistência que existe aqui em Sinop, e somos e temos orgulho disso mesmo. Então, assim, você vê esses ecos, essa voz dissonante dessa literatura, tão marcante em todas essas obras que você disse, e aí justamente essa questão da oralidade, essa questão da ancestralidade que você disse, e tudo muito, muito, muito semelhante à afro-brasileira, a cultura africana tem disso, essa valorização da centralidade, da oralidade, todo isso, essas duas produções, essas duas autorias de literatura, elas se assemelham bastante. Então, por isso que nós optamos na organização desse curso, quando você falou, ah, você vai trabalhar literatura brasileira, mas não pode trabalhar literatura matogrossena, produzida em Mato Grosso, porque tem outro curso que vai trabalhar produzida em Mato Grosso. Então, vamos para a literatura, no caso indígena, que é a da minoria, e das marginalizadas, que é a afro-brasileira e a autoria feminina, que não são minoria. Essa população não é uma minoria. Então, assim, foi muito providencial a sua fala, é isso que eu quero registrar. Um detalhe que também a Unemate inova, e depois se perdeu com relação ao PIBID, que ela teve o PIBID intercultural lá atrás, específico para a questão da educação indígena. Depois se perdeu por causa daquela política governamental que cortou verbas e tudo e tal, mas ainda a gente resiste nesse sentido dos campos que tem, essa questão que abarca a questão da graduação. Então, resiste nesse sentido. Mas a gente perdeu muito nessa questão do PIBID intercultural, que era um núcleo específico do PIBID. Assim como existe língua portuguesa, língua inglesa, em toda a história existia um núcleo específico da interculturalidade. Então, assim, essa só falar hoje, e a gente conhecer o seu projeto, o seu trabalho, isso é muito importante para a gente. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E que a gente possa realmente partir para uma reflexão da nossa postura, da nossa prática e dos nossos pensamentos. A literatura é isso, como diz Antônio Cândido, é o processo de humanização que nos afeta. Eu não pensava assim anos atrás. Eu fui sendo humanizado pela literatura, assim como todos nós. Então, esse processo, essa função da literatura, ela é tão abstrata, mas você percebe quando você faz uma autoanálise do seu comportamento, da sua postura e da sua prática, principalmente. Então, isso é muito interessante, e nós temos muito voltado para essa questão. É uma particularidade, uma peculiaridade do PTG Letras, que tem se destacado junto a CAPES, que é essa abrangência no locus desse contexto amazônico. Tanto na literatura, como nos estudos literários, está voltado para esse locus e desse locus para o universal. Então, isso é muito importante. E não é porque nós trabalhamos a autoria indígena, autoria afro-brasileira, autoria feminina, não trabalhamos os clássicos também, não trabalhamos as literaturas africanas, a portuguesa, a brasileira. Não é por isso. Não são excludentes. Não. Não são excludentes. Mas, enfim, eu falo demais, tá? São as interlocuções, né, Jesuíno? E, mais uma vez, eu quero agradecer a você e a Rosana pelo convite. O Luiz Renato levantou a mão, ele pode fazer uso da fala, né? Pode. Luiz, vai lá. Microfone, Luiz. Está desligado. Seu microfone, Luiz. Está certo. Não poderia deixar de registrar aqui a minha gratidão pela amizade longeva com a Unemate, especificamente com a Luzia, né? Então, me considero um seguidor, para usar a linguagem contemporânea, acadêmico. Onde tem o nome da Luzia, para mim, já é sempre sinônimo de qualidade. E essa parceria com a Unemate. Obrigada, Luiz. Espero que continue por muitos e muitos tempos. Luzia, tem muita coisa interessante que você falou que daria para ser desdobrada em observações, mas não tem tempo para isso, né? Eu queria comentar só rapidamente sobre esse livro da Marcia Candela e o da Aurita Tabajara. Pelo seguinte, porque no momento em que a gente vê essa necessidade premente já de alguns anos de uma construção, até o Miyakoto tem falado disso ultimamente, né? Dessa urgência da construção dessa epistemologia do Sul, que já é recorrente na boca de todos os nossos vizinhos hispânicos. E, ao mesmo tempo, nós precisamos construir essa epistemologia dos povos nativos também. Abraçando o conjunto das etnias indígenas e as nações quilombolas com as suas variantes todas para fazer frente a esse avanço que, para mim, está demonizado na figura do capitalismo selvagem, como o David Kopenawa mostra muito bem na queda do céu. Isso. Por um lado, eu vejo o Kopenawa claramente com esse discurso, e, por outro, também o Krenak. E o Krenak com essa leveza, como você disse, com uma sabedoria e uma oratória. Até essas palavras que você usou, eu concordo também. Essa pausa que ele dá. A gente assiste os vídeos do Krenak e você vê que o repórter, às vezes, faz uma pergunta capciosa e ele dá aquela risadinha. Ele assimila aquele golpe e vem com uma tranquilidade, devolvendo com o peso do conhecimento que ele tem. E eu fico imaginando, ao longo da sua fala, Luzia, eu fui rascunhando aqui um curso que eu gostaria de fazer. Olha só! E seria um curso, mais ou menos, que talvez dialogasse com essas questões etnocêntricas todas, dialogando com uma epistemologia nativa. E eu imagino que podia ser aberto para brancos, para pretos e para pardos esse curso, para que a gente tivesse um pouco de humildade para aprender com essas sumidades, como você colocou aí. Eu penso que o primeiro módulo do curso, Luzia, podia se chamar assim, Filosofia e Linguagens Étnicas. E aí o Krenak daria esse curso para a gente. Nossa! Um sonho! Só nas ideias para adiar o fim do mundo, pelo amor de Deus, isso aqui já é um curso para falar por baixo de 60 horas, essa coisa fininha aqui. Então, eu acho fantástico. Esse é maravilhoso. Eu acho que seria um ponto de partida. Um segundo módulo para a gente falar de ciência e ancestralidade. Aí o Copenaua, com todo o seu embasamento teórico nativo e trazendo essa ancestralidade para desdobrar o curso, que avançaria num terceiro módulo, que dialogasse com a política e a integração, por exemplo, com a humildade e a grandiosidade da Eliane Potiguara, por exemplo, que recentemente disse lá em Brasília que ela está passando o bastão. Ela já fez a parte dela. Ela quer ficar agora vendo essa juventude a que você se referiu agora, comandar essas questões. Não que ela não vá fazer mais nada, mas ciente da grandiosidade da tarefa e que ela já fez o que ela podia, já deu a sua contribuição. E, para ela não ficar sozinha, podia trazer a Sônia Guajajara também para dar esse suporte parlamentar de quem está investindo no conhecimento da legislação para o branco para que o índio, o indígena, desculpe, o nativo consiga gerenciar melhor os seus próprios interesses. Aí o módulo quatro, que eu acho que podia trabalhar com educação e ideologias. E aí acho que a gente tinha que ter aquele bate e a sopra. Para bater podia trazer a Júlia e Dorico, por exemplo, que bate forte e colocado e é jovem. E, para contemporaneizar um pouco, o Edson Caiapó, com esse conhecimento e essa prática docente que ele já tem e tem contribuído nessa perspectiva intercultural dentro da educação pública no Brasil. viríamos com o módulo cinco, que poderia trabalhar com a questão da arte, a cultura e as cidades. E aí chego, por exemplo, na Marcia Kandeba e no Daniel Munduruku, que, além de ser um escritor e de abrir as portas, como você disse, ele é um editor bem-sucedido. Ele é. Então, ele tem editado muito. O Instituto Uca, né? Exatamente. Desses autores aí que você... E podíamos encerrar esse curso, que eu gostaria de ser matriculado, quem sabe algum dia exista algo parecido, com um sexto módulo que poderia discutir saúde e economia criativa. Porque pensar a saúde, pensar a ciência, é pensar em fazer frente às questões laboratoriais, a essa máfia das vacinas, de todo tipo de farmacologia branca, que está assaltando a biodiversidade amazônica já há mais de um século. Quando a gente vê que houve dinheiro público para criar pesquisas para explorar o alumínio na Amazônia, só para os japoneses terem esse mineral a custo zero, né? E os britânicos, os franceses, sobretudo os alemães, que estão nos assaltando há décadas. Um conluio do Senado corrupto, lá desde os anos 1960, durante a ditadura militar, que facilitava a exploração de cassiterita pelos ingleses em Rondônia e outros minérios em todo o território amazônico. Então, a Márcia Camberra defende bem isso que você colocou, porque ela está na cidade. Hoje ela é ouvidora na Prefeitura de Belém, porque capitalizou bastante votos para a vereadora, e o PSOL ganhou com o Edmilson, e ela está lá na ouvidoria. E a Márcia trabalha muito bem o conceito de território, porque ela é geógrafa, como você falou bem, e território não é um pedaço de terra. A gente tem que ler muitos anos e os grandes geógrafos para entender o contexto, o conceito de território. O território é um lugar, sim, mas não é necessariamente um lugar físico. É um lugar que se espraia um conjunto de práticas e outras coisas. E a Márcia vem lá do Alto Solimões, desce até o Médio Solimões e tem sua formação cultural e acadêmica em Manaus, e depois vai rio abaixo ainda e está em Belém. Então, a Márcia representa essa chegada na cidade, como o Daniel Munduruku reivindicando esse espaço de poder. E a própria Aurita Tabajara, que vai embora para São Paulo para publicar o seu livro com o Daniel Munduruku e reivindicar um espaço nesse território urbano em que os indígenas têm se feito presente ultimamente. Agora, é importante, além de a gente difundir essas obras e que os professores, os culturais professores possam trabalhar com elas, não esquecer isso que você contou rapidamente, mas que eu gostaria de frisar para encerrar a minha fala. Trabalhar com poemas deste ou daquele, ou narrativas deste ou daquele ou daquela escritora, tem que se fazer uma relação, tem que se criar uma relação de crítica e de teoria literária que não seja essa da hegemonia branca. Porque os poemas de Cordel desse livro da Aurita, por exemplo, todos são cestilhas e todos construídos com redondilha maior, verso de sete sílabas, que é a matriz do Cordel que vem de Portugal, ou seja, do trovadorismo português. Então, quer dizer, é uma nativa que utiliza a ferramenta do colonizador para rebater. Isso é muito inteligente. Mas, se eu olhar pelo olhar do colonizador e for analisar, talvez encontre alguns probleminhas, do ponto de vista da teoria literária, que não podem se fazer mais fortes do que o discurso, que é aquilo que está por trás do uso da ferramenta, e que é a matriz desse pensamento transformador. O mesmo acontece com os poemas da Márcia Candela. Eu gosto demais, mas sinto que tem um ou outro detalhe que poderia ser melhorado na escrita, mas esse é o olhar do colonizador. Eu não posso colocar isso como algo que inviabilize a leitura e a difusão da cultura, que é o que ela tem de mais forte para nos trazer. Então, eu queria só fazer esse registro, sempre dar uma pitadinha para os nossos ouvintes pensarem em outros olhares, elogiar a sua participação, a condução do trabalho pela Rosana e o Jesuíno, e lembrar desse detalhe. Nós precisamos construir essa contra-hegemonia da teoria e da crítica literária também. Porque, senão, a gente valoriza os livros, os autores, mas aí vai dar uma aula de branco para falar da literatura do índio, achando que está trazendo algo interessante e talvez o tiro saia pela clara. Obrigado, desculpem pela demora. Eu que agradeço, Luiz. Você tem toda razão. Nós estamos num espaço em que somos legitimados para fazer essa nova crítica. Então, eu penso que, por exemplo, o termo representação ou autorrepresentação, como eu chamei ali que eu passei para vocês, talvez precise ser rediscutido. Porque, se tomarmos o termo representação pelo viés do Aorba, lá da Mínesis, não serve para esse tipo de escrita da indígena. Porque ele vai estudar o cânone do século 19. E essas representações não são representações sociais e culturais de que o povo indígena vai trazer. Então, o conceito de figura, de representação do Aorba já não serve mais para isso. E foi bom eu ter passado por essas obras para poder me autoavaliar também nesse sentido. aqui do ponto de vista da crítica, da voz da crítica, da voz da teoria. Então, eu sempre pensei nisso. Somos nós que temos que elaborar essa crítica, essa nova teoria, essa nova crítica. Os mestrandos, os doutorandos, sabe? Nós temos que debater essas coisas, sabe? Porque como que o indígena se vê? Essa escrita tão leve, tão fluida como o rio. Lembra da Márcia falando do rio, da importância do rio? Então, a escrita indígena, se pudéssemos começar a desenrolar um conceito, essa fluidez é um dos primeiros aspectos que a gente poderia levantar. Não existe... Olha, onde estão as metáforas? Onde estão os eufemismos? Onde estão as metoninhas? Praticamente inexistem. Um ou outro você vai encontrar, mas praticamente inexistem nessa escrita indígena. Porque não são importantes. Nessa representação cultural do sujeito, do eu enunciativo, e eu quero lembrar bem disso, porque a voz que está lá na literatura indígena é um eu construído. e debatia isso na Abralique semana passada com a professora Ivete, de que ela chamava atenção que muitas vezes o indígena, falando do lugar dele, ele constrói um eu discursivo que não é indígena. ele constrói um eu discursivo muito mais próximo da cultura ocidental, da nossa cultura do que da própria cultura dele. Certo? Então, passeando por essas obras todas que o projeto selecionou aqui, alguns deles, como a Juli do Rico, você já vê impregnado lá no eu discursivo, essas marcas de um discurso que já fogem um pouquinho desse contexto mais próximo do indígena. é interessante observar isso. A professora Ivete foi na mosca, no ponto certo, exato, de levantar essa questão. Eu não tinha me atentado a isso ainda, mas é necessário ficar bem atento. Aquele indígena que escreve do ponto de vista do pé no chão da aldeia, mas há aqueles que promovem, porque esse eu discursivo do texto, ele é construído. Ele não é um eu real. O eu real é o escritor, o homem ou a mulher, mas o da literatura é um eu discursivo construído. Então, eu vou parar de falar também, porque senão eu vou até amanhã cedo. Chega, né, Jesuíno? Por favor. É porque eu lembrei, na realidade, da nossa primeiro encontro, na primeira fala com a profissional Conceição Evaristo, quando ela fala do processo de escrevidências, né? E aí, mudando totalmente o comportamento, esse comportamento teórico que o professor Luiz Renato fala, o teórico crítico, as orientações, agora a gente já está justamente trabalhando com teóricos que não tenham mais essa visão eurocêntrica, né? A gente já está indo mais para o sair dali, né? Que já é uma inovação para a gente, né? Na literatura afro-brasileira, por exemplo, a gente já está trabalhando com Luiz Almeida, Janila Ribeiro, esse pessoal que tem mais, que constrói um pensamento, uma reflexão acerca do afro-brasileiro, que nos permite, né? Analisar, emitir, né? Comentários analíticos e até mesmo, né? Elaborar uma crítica consistente, sem você usar o recurso, né? Propriamente, nessa questão de teóricos eurocêntricos, quando você trabalhar com essa, com essa temática, né? Então, é importante isso. Então, lá atrás, a Conceição Andalista já trabalhava isso, a escrita de si, né? Hoje, fala-se muito da escrita de si, na questão da autoficção, né? Inclusive, eu oriento um trabalho com a, com a, de TCC, né? Com um texto da Marlee Walker, que a gente fala, é, e biográfico? Eu falei, olha, eu não reconheço como, é autobiográfico, né? A autobiografia é meio complexa, eu acho que prefiro mais a ficção mesmo, né? A autoficção e a escrita de si, né? Que são termos novos, que são sendo utilizados agora, e tudo tal, que são reflexões que estão vindo aí. Então, aí, levando justamente essa, em consideração esse locus, né? O lugar de onde se fala, né? De onde se parte esse discurso, esse enunciado. Então, você falando, me veio à cabeça agora, então, a gente tem que realmente pensar em tudo isso, né? Isso, a autoficção, a ficção de si mesmo, né? Essa escrita de si, que é tão, né? Que tá tão ungente agora. É... Mas era isso mesmo, tá? Eu só abri por causa dessa questão, tá? Pode ficar à vontade. É muito bom te ouvir, Luzia. Você não sabe que eu não tenho. Ah, que bom. Muito bom. Agradeço, Jesuíno. Tô muito feliz, olha. Depois dessas falas, dessas reuniões aqui, aí a ansiedade para, né? Aí nos tornamos seres mais leves, ficamos com a adrenalina lá em cima, né? É muito bom. Isso enriquece tanto que faz bem para o espírito, né? É como o Lin, alguma coisa... Não sei se é o Daniel Manduruco, ele diz assim... Você não tem uma alma. Você é uma alma. E você tem um corpo, né? Então, eu acho que a literatura nos faz pensar assim... Nós somos uma alma, somos um espírito. E por isso que eu acredito, então, nessa fusão, nessas vozes, né? Que os indígenas vão trazendo para a gente. E nós vamos colocando tudo nesse caldeirão cultural chamado Brasil. Que bom que mais de 60 pessoas estavam aqui na sala, mais aqueles do canal do YouTube. Que nós tiramos um momento para pensar nessas coisas. Porque o Brasil precisa ser redescoberto. O Brasil é tão lindo, é tão maravilhoso. E nós não podemos perdê-lo para mesquinharias, para briguinhas, para disputa política. O Brasil é grande demais diante dessas questões, sabe? Os povos indígenas têm tanta coisa para nos ensinar, mas tanta coisa. Tanta coisa boa. Então, vamos dar um passo adiante nessa construção. Que não seja só imaginária, não. Uma construção real. Mais uma vez, obrigada. Viu, Jesuíno, Rosana? Vou ouvir essas vozes, né? Essas vozes ancestrais também. Ah, e a Socorro pediu aqui no chat alguma coisa. Só um minuto, Jesuíno. Poderia falar do seu grupo de estudos? Oi, Socorro, posso sim. Ele, esse grupo, ele começou o ano passado. Em virtude da pandemia, conseguimos fazer as reuniões no primeiro semestre. Nós começamos no segundo semestre. Aí, dentro desse projeto de pesquisa, nós abrimos um projeto de extensão também. Aí, muita gente se inscreveu. Foi bem bacana. Nós conseguimos trazer o Olívio Jacopé, o Edson Caiapó, o Lido Rico. Então, alguns escritores vieram falar com a gente o ano passado. E foi bem movimentado. Uma vez por mês, a gente se reúne. Este ano, nós começamos firmes, né? Online. Toda primeira quarta-feira do mês, das 19h às 21h, o horário aqui de Cuiabá. Porque Mato Grosso tem outros horários diferentes, né? Horário de Cuiabá. Então, para cada evento, nós temos uma obra para ser estudada. Então, as pessoas compram, leem e depois a gente debate. Quando é possível, o escritor também, ele aceita e vem gratuitamente. Ou a gente faz um pique solidário, como já fizemos, né? Mas, de maneira geral, eles vêm e falam para a gente a respeito da sua obra. E é muito bom. Cada mês é uma discussão muito bacana. Todos aqui que se interessarem, é só me mandar um e eu coloco lá no grupo. E eu coloco, sim, socorro. É só mandar o telefone para a gente adicionar lá no grupo. Eu sei que você mesma faz o acesso. Certo, gente? Então, obrigada. Obrigada, Luzia. Sempre muito bom ouvi-la. Obrigada, Luiz. Também concordo com essa... A gente sempre discute, né? Eu e a Luzia, a respeito dessa construção de uma contra-hegemonia, né? Da teoria e da crítica. A gente tem conversado muito isso nas vezes em que nós participamos de banco e conseguimos debater sobre o assunto. Luzia, aqui no chat só temos elogios. Nossa, gente. Podem fazer... Da Esther. Quanta riqueza de detalhes e historicidade no contexto editário da luta dos povos indígenas. Da Maria Fernanda, povo indígena representando o nosso Brasil. pediu... Da Leila... Pediu da Leila aqui. Mais para o final. Muito obrigada a todos que deixaram aí o recadinho no chat, viu, gente? É muito bom trocar essas ideias e pena que eu falei tanto e ficou pouco espaço, né? Para debater. A Leila disse... A professora Duzia deixou claro. O indígena não é um ser do passado, é contextualizado no presente e eles seguem fortalecidos na sua identidade e se fazem presentes e atuantes em todas as esferas. Muito bem. Muito bem. Agora eu queria pedir para o professor Jesuíno ter acesso ao YouTube para ele verificar para o nosso, né? Comentários, acho que tem algum questionamento. Não, questionamentos também não tem, mas temos comentários aqui. Eu vou... Do início, só elogios mesmo, tá? Obrigada, Jesuíno. Eu vou chegar aqui. Na Agna Maciel, ela diz o seguinte. É necessário que esse material entre em nossas escolas e que haja mais preparações específicas para os professores da educação básica trabalharem adequadamente a cultura indígena. Aqui é uma questão da Chiara. A questão da Renata Belo Souza diz o seguinte. Que bom poder assistir momentos assim. Viva o Nemate e o PPG Letras. Gratidão a todos os mestres por nos provocarem, nos fazer perceber, por meio da literatura, situações que estão invisíveis na sociedade. Mais adiante, Renata Belíssima fala, professora Luzia. Ela faz uma brincadeira aqui com o professor Renata. Renata ainda, quando começa a inscrição para esse curso, professor Luiz Renato, o que ela quer fazer? Aí finaliza com, precisamos desses embasamentos para trabalhar na educação básica. Quando a temática se volta para esses problemas, sofro com meus planejamentos. Participação da Renata, que é uma igreja aqui do PTG Letras também. Então, umas provocações e tal. O que é interessante também é que a sua fala vai ficar gravada, né? Fica disponível aqui no YouTube do canal do PTG Letras. Ah, que bacana! Várias pessoas ainda poderão acessar, né? Poderão ser indicados por nós, professores da graduação, para que assistam também, né? Rosana. Eu vou falar isso com os meus alunos. O pessoal do PTG Letras pode divulgar. as professoras da rede, né? Das escolas estaduais que estão presentes aqui também, né? Podem divulgar para os colegas. Então, e como ela está gravada, né? E está registrada no YouTube, no canal do PTG Letras, aquelas referências que você passou ficaram ali, né? Então, é só a pessoa ir assistindo o vídeo, pegando aquelas indicações de leitura, né? E as referências também que você coloca. Então, é bem interessante, porque isso já passa, né? Um arcabouço teórico e literário riquíssimo que você passou aqui hoje, né? Então, a gente vai socializar e vai, né? Publicizar tudo isso por meio do canal do YouTube. Ótimo, Jesuíno. Muito obrigada. Aí eu volto para a Rosana. Pode ficar à vontade, Rosana. Bem, então, agora eu já passo para as minhas palavras finais para deixar a Luzia encerrar com os agradecimentos dela, né? Primeiramente, eu quero novamente agradecer enormemente a professora Luzia, dizer que a sua participação foi brilhante e que aprendemos muito com você hoje. Aliás, a gente sempre aprende muito com você. Ah, obrigada, Rosana. Hoje foi um mergulho, assim, cultural, né? Enorme, muito profundo. E a gente emergiu com bastante inspiração, né? Amando cada vez mais essa literatura. Eu acho que estudar literatura indígena é um caminho que só tem que dar um caminho, que é o respeito. O respeito à cultura nativa, respeito à cultura original, respeito ao diferente, respeito às diferentes etnias, né? É conhecer, estudar essa literatura também é conhecer suas ancestralidades, é saber que é parte de uma cultura nacional, que é reconhecer na autoridade um lugar comum, um lugar que é nosso também, né? Então, que você disse, Luzia, o lugar de fala é intransferível, né? Esse lugar de fala tem... A Márcia Kandebra tem este lugar de fala, mas nós temos essa obrigação, essa necessidade, né? De levar esse conhecimento da literatura indígena, de incentivar, de praticar esse respeito à cultura nativa, né? De sermos, nós também, se colocar nesse lugar de outros sermos também. Tambébas, mudocultos, patiguaras, né? Guarani. E entender que o nosso respeito às diferenças, né? O nosso anseio para que todos possamos ver essa ancestralidade como nossa também, né? E para que possamos pensar numa literatura que seja uma literatura sempre inclusiva, né? Que seja uma literatura para todos. A universidade é para todos, sim. É para todos, sim. Por mais que nos digam, que nos façam pensar que não. E a literatura é para todos também, né? E isso inclui as diversas culturas, né? Então, só quero agradecer e eu passo... Quero agradecer também a quem nos assistiu, né? O pessoal do YouTube, o pessoal que está aqui conosco aqui na sala, né? aos nossos mestrandos, aos nossos graduandos, o pessoal da disciplina Teoria da Literária 1, que me acompanhou aqui hoje, né? E quero agradecer a participação em especial dos professores, né? da professora Déu, a professora Leira, do professor Luiz Renato, parceiro nosso sempre presente, né? Sempre atuante, sempre brilhante nos seus comentários. E a você, né? Por essa parceria sempre, né? Nunca nos abandona, né? Está sempre conosco e sempre nos ensinando muito também. Obrigada e eu passo a palavra para você. Eu encerro só dizendo gratidão, gente. Muita gratidão. Porque esse momento me torna melhor como pessoa porque me faz pensar. Falar é uma voz que se junta dos indígenas, a de vocês, a do todo o povo brasileiro. Eu acho que esse momento aqui é o momento de... que os espíritos se encontram, inclusive com os encantados indígenas, né? Então, muita gratidão a todos vocês. Obrigada, Jesuína e Rosana, pelo convite, pela aceitação da minha fala do jeito que é mesmo. Às vezes eu acelero, outras vezes falo demais. Claro que o que eu expuso hoje não chega perto de esgotar o assunto, porque eu teria uma lista infindável de aspectos onde a voz indígena se manifesta. O que precisamos é fazer o que o pai do Daniel Munduruku fez com ele quando criança, né? Levou lá na beira do rio em cima de um pau e disse, senta e escuta o rio. Aí o pai volta e diz, o que o rio te falou? Ai, não sei não, ele não falou nada. É porque você não ouviu o rio. E deixou ele em silêncio aí. Sua mente está muito perturbada, cheia de coisas, você não consegue ouvir o rio. Então esse momento aqui é o momento da gente parar para ouvir o rio. O que o rio tem a dizer? É assim que a gente vai construindo, sabe? Esses novos olhares e com mais respeito pelas populações indígenas brasileiras. Muito obrigada, gente. De coração. Magnífico, Luzia. De coração, nossos agradecimentos, nossa gratidão por tudo, tá? Por toda essa fala maravilhosa. Eu sei que esse nosso tempo é curto, acho que a gente daria um curso inteiro, né? Como diz o ensinato, mas o curso vai soltar a questão do ensino dessa literatura de autoria indígena em sala de aula, né? Agradecer, reiterar os agradecimentos que a professora Rosana registrou e expandir aqui, né? Registrar a equipe organizadora, né? Professora Rosana, que está comigo na coordenação desse curso de inserção social. A Juliana Alves Bahia, né? Mestranda da Turma 5, Carlos Alexandre Manuel, Isabela Seco, né? Os três são mestrandas da Turma 5. Andressa Salerno, que é da graduação, ela é bolsista da residência pedagógica. Então, a gente acha muito importante essa interação da pós com a graduação. E a Andressa tem nos surpreendido, né? Positivamente, graças a Deus, é um espetáculo mesmo, né? Então, a gente está com esse compromisso de formação, né? Então, agradecer em nome de toda essa equipe, né? Agradecer aqui a sua presença, a sua fala, né? Todo esse conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, de coração. Eu vou interromper a gravação, tá? E aí a gente finaliza, despede oficialmente. Eu vou interromper a gravação. Eu vou interromper a gravação dela. Obrigado.